Auuuuuuu! Olá, malta! Tudo bem com vocês? Então, como é que correu esse Halloween? Vocês saíram à rua, mascararam-se, foram fazer algo de diferente neste dia? Bem, hoje é quarta-feira e estamos cá para mais um vídeo e hoje trago-vos os meus favoritos do mês de outubro. Parece inacreditável. Eu sei que toda a gente diz isso, mas já estamos em novembro. E, por incrível que pareça, eu já fiz compras para o Natal. Fiz assim umas comprinhas, umas coisinhas pequeninas e tal, porque assim, nós, é impossível resistir. Vocês vão às compras e já há coisas de Natal. E, como é óbvio, eu vou começar a fazer as minhas compras este mês de novembro para não deixar para o último dia, não é? E para não deixar assim mais para dezembro, porque normalmente já há muita coisa escolhida. Já vai haver muita gente no shopping a fazer compras. E então, vou começar já. E vocês, vão? Bem, vamos então começar com os meus favoritos do mês de outubro. Não te esqueças de deixarem um like. Não te esqueças de partilhar o vídeo. E não te esqueças de comentar, que é muito importante. E diz-me aqui embaixo quais os produtos favoritos deste mês de outubro que mais te surpreenderam e que tu queres que eu saiba. Deixa aqui embaixo o teu produto preferido de outubro para o caso de eu não ter e tal, gostava de experimentar. Sabes como é? Mulheres. Vamos lá então ao nosso vídeo de favoritos de outubro. Andas. Favoritos de outubro, então, foram alguns. Não foram muitos. Eu deixei aqueles que realmente me surpreenderam mais. Eu queria ter deixado aqui e mostrado alguns brincos favoritos do mês de outubro. Mas eu pensei que vocês iriam gostar de ver assim um vídeo só com brincos que eu mais tenho usado, mais tenho gostado nos últimos tempos. Se vocês quiserem um vídeo desses, deixem aqui embaixo no comentário para eu saber que é para fazer esse vídeo. Depois, entretanto, antes de começar aqui a maquilhagem, eu quero que vocês saibam de um produto que eu tenho andado a comer assim brutalmente, consequentemente, nestes últimos tempos. Eu não tenho aqui nenhuma embalagem, mas eu vou vos deixar aqui uma imagem que são os hambúrgueres de soja que se vendem no continente. Eles são qualquer coisa de maravilhoso. E ele já não é um favorito de outubro, mas já é um favorito de setembro e de agosto e destes meses todos de trás. Eu descobri o Pai em Julho. Pai em Julho, mais ou menos, que eu descobri estes hambúrgueres. Eles são deliciosos. E o meu preferido é o Provençal. É muito, muito, muito bom. Vocês têm que provar isso. Realmente, é uma boa opção. Vocês com uma salada, com um feijão, com um grande bico, acompanham aquilo e está ótimo. Eu tenho andado a adorar. Bem, e agora sim, passando para os produtos de maquilhagem, eu vou-vos mostrar uns produtos que são em miniatura, que eu resolvi testar, que são estes que estão aqui dentro, neste saquinho da clínica. Eu vou-vos dizer que eu estou completamente apaixonada por estes produtos. E, principalmente, por o gel de limpeza e o tónico esfoliante, que eles são brutais. E depois temos o cremezinho hidratante e ainda temos o creme de dia, que é uma amostra e vou falar melhor sobre ele. Bem, o gel de limpeza, ele vem, assim, nesta embalagem, bem bonita, verde. Diz que é um líquido, um sabão para limpeza facial. E estes produtos são todos de papel mista. E isto é brutal. Eu adoro. Ele realmente limpa muito bem. Tem, assim, um cheirinho. Não é cheiro de perfume. É, sim, um cheiro ao produto mesmo muito bom. Que eu gosto, particularmente, não sei porquê, mas gosto muito. E ele limpa muito bem. Depois, temos este tónico aqui, que é um tónico esfoliante. Ele contém álcool na sua composição. Por isso, eu aplico apenas um bocadinho no algodão e depois faço movimentos, assim, ao para cima. Se chegarmos muito perto dos olhos, vai-vos incomodar. Vai herder um bocadinho o olho. Por isso, mas aqui ele também diz para não passar na região dos olhos. Ele é ótimo. A minha cara fica... A minha pele fica... Olha, vocês não têm noção. Fica mesmo bonita. Eu notei muita diferença. Muita diferença quando comecei a utilizar estes produtos. Acho que, realmente, foi dos produtos que mais me impressionou, sinceramente. Depois, entretanto, temos este aqui, que é o... Ora, deixa eu ver... Dramatically Different Moisturizing Lotion, que é um creme para chegar depois dos outros dois passos. Só que, como a menina me disse e referiu muito bem, ele não hidrata o suficiente. Eu passo na mesma e, à noite, passo por cima o meu creme hidratante. E, de dia, passo na mesma e passo, logo a seguir, este cremezinho, que é o cremezinho da Clinique, que é o Super Defense, com SPF de 20. Acreditem que basta um bocadinho. A amostra é pequenina, mas ela ainda tem bastante. Basta um bocadinho depois deste para vocês aplicarem e está ótimo, sinceramente. E, com certeza, vai ser a minha próxima compra. Vai ser este creme. Porque, realmente, este creme, não. Estes três produtos em tamanho maior, porque, realmente, eles fizeram uma diferença brutal na minha limpeza de pele noturna, diurna, o que vocês quiserem. E, se vocês quiserem um vídeo com a minha rotina matinal ou a minha rotina noturna, deixem cá em baixo também, nos comentários, para eu saber se vocês gostam deste tipo de vídeos ou não. E, se querem isso também. Passando a maquilhagem, porque, realmente, foi o que... Eu poderia estar aqui a mostrar os outros produtos de cabelo, ou assim, mas ia ficar um vídeo super grande. Então, foquei-me naqueles que, realmente, fizeram a diferença. E um deles foi este pincel da Reja Makeup. É o número 61, para aplicação de base. Meu Deus do céu, onde é que eu andava com a cabeça para não ter adquirido este produto antes? Eu comprei-me em promoção a ele com um de olhos. E custou-me 15€. Eu acho que ele, sozinho, também custa 15€, penso eu. Mas, vale cada cêntimo este pincel. Realmente, ele é muito bom. Eu, ao início, quando o recebi, estava com algum medo de o começar a utilizar, porque ele é, assim, tão bonitinho, tão lindo, não sei o quê. Mas, quando o experimentei... Meu, a sério, há coisas que são fascinantes e este produto é um deles. Eu vou deixar aqui embaixo o link, diretamente, para a Reja Makeup. A Tânia também é um youtuber, também deixo aqui o link do canal dela, para vocês poderem passar por lá e assistirem aos vídeos dela e passarem na loja, porque ela, para além de pincéis, tem sombras e acho que são maravilhosas. E, falando em pincéis, não podemos deixar de falar de bases e a minha preferida deste mês foi, sem dúvida, a L'Oreal Accord Parfait. Ela é brutalíssima. Para quem tem linhas de expressão, com uma pele mais madura, para quem tem uma pele mais seca, eu tenho a minha pele mista e adoro. Eu não sei se recomendo para a pele oleosa, mas que ela é espetacular. Ela é no tom bem mais escuro que a minha pele. Eu consegui usá-la no verão, quando está, assim, mais morninha. Mas, agora, o que eu faço é pegar neste produtozinho aqui, que é o meu preferido. Ou este, ou então o da The Body Shop. Varia. Quando eu estico com a mão, num deles é que pego num deles, por isso. E, normalmente, eu junto à base. Eu acho que já falei nela nos favoritos anteriores, mas eu não poderia deixar de voltar a falar nela, porque, realmente, foi a que eu usei, praticamente, sempre, no mês de Outubro. Houve uns dias ou outros que eu andei a fazer testes de base, que não consegui utilizá-la. Mas, praticamente, o mês de Outubro foi, assim, L'Oreal La Cove Perfect, sem dúvida alguma. Bem, em termos de bronzear o rosto, eu tenho este produtozinho aqui, que é um bronzer, que é o bronzing da Liche de Podre. Eu não sei, desculpem lá. Ele é o Tropical Festival, é de edição limitada. E é da Bourjois. E ele é, assim, com este promenor, tipo, tablet de chocolate. Ele tem, assim, um leve cheiro, mas não é bem a chocolate. É, assim, um cheirinho muito bom, que eu gosto muito. Parecia esta embalagem espetacular. E eu o tenho usado muito. Ele é muito bom. Ele é mate, mas ele não é totalmente... Ele tem, na composição dele, assim, tipo uns brilhinhos, mas ele não fica no bolso. No vosso rosto. E eu tenho usado muito, muito mesmo. Tinha ali parado já há muito tempo. Eu acho que recebi o ano passado, pelo Natal. Só que eu ainda não tinha aberto. Ele traz aqui uma películazinha. Eu não tinha aberto, mas eu ainda não tinha aberto. E então, este mês... Este mês e o ano de eu, penso eu. Mas, principalmente, este mês que eu tenho usado mesmo muito. E eu uso isto, então, para fazer o bronzeamento do meu rosto. Não para contorno. Para contorno, tenho usado isto. Que é uma sombra da Makeup Revolution. E ela chama-se Delicious. E ela é, assim, neste tom bem castanho frio. Estão a ver? E eu digo-vos que isto, sim, é que é uma cor de contorno. Porque, realmente, ele dá-vos aquela sensação de sombra no vosso rosto. E depois vocês passam um bocadinho de bronzeador por cima. E está ótimo. Fica mesmo bonito. Eu tenho gostado muito destes dois produtos. E tenho-os utilizado imenso. Tanto que eu, às vezes, quando estou com pressa, até faço... Eu gosto de contornar o nariz. Não há hipótese. Gosto. Então, faço contorno do nariz. E logo a seguida, aplico em toda a pálpebra. E está tudo muito bem. Muito fixe. E toca-se aí. Em relação às sobrancelhas, tenho-vos a dizer que tenho gostado muito deste produto. Eu comprei o... Em Lisboa, no mês de setembro. Não. Fins de setembro, início de outubro, não tenho certeza. Mas eu vou deixar aqui em cima o link do vídeo em que eu mostro os produtos que comprei. E ele é uma miniatura. É da Benefit. É o Goof Proof. Goof Proof. Acho que é assim, brow pencil. E ele é assim de usado. Ele é brutal. Eu tenho gostado muito de utilizar. Acho que ele vai ser um produto também para compra. Realmente eu gostei mesmo muito. E usei muito também. Em termos de corretor, eu não poderia ter utilizado mais outro produto. Porque realmente este produto é espetacular. Eu acho que ele é quase tão bom como o... Não. O outro é que é quase tão bom como este, da Catrice. Este é o corretor da Bruna Tavares. Que eu mandei vir do Brasil. E ele é o BT10. E... Opa! A sério. Este corretor é qualquer coisa. Ele é fino. Mas tem muita cobertura. Não acumula nas minhas linhas. Ele é brutal. Eu gosto muito dele. Se vocês sabem que o meu preferido é o da Catrice. O Camouflage. Que eu gosto muito. Mas este ainda supera. Este tem uma textura assim, ligeiramente mais fina. Mas com uma cobertura assim, extraordinária. Sem craquelar. Sem... Sem deixar... Sem acumular nas nossas linhas de expressão. É brutal. E eu tenho utilizado muito. Eu tenho este que é o BT10. Mas também tenho o BT20. Só que ele é mais rosado. Então eu utilizo quando está... Quando tenho assim umas olheiras assim, um bocadinho de pioche e tal. Em termos de blush. É assim. Eu até nem sou muito coisa de usar constantemente blush. Eu às vezes passo o bronzer e o contorno e eu... Ou o bronzer só. E está a andar. Mas este mês eu usei bastante este blush aqui da Kiko. Que eu... Opa! Ele é lindo. Sinceramente. Ele é no tom 05. Blush rouge. Não. Não tenho aqui mais no... É 05. Ele é assim nesta tonalidade. Eu espero que vocês consigam perceber aí o quão lindo este blush é. Eu não sei se ele ainda existe na Kiko. Mas se existir, apostem. Porque ele é lindo. É super pigmentado. E eu adoro. Por fim, eu vou-vos mostrar um produto que me surpreendeu assim maravilhosamente e magnificamente. Eu vou-vos deixar aqui em cima um vídeo onde mostro eu aplicar produtos da Primark. Fazer uma maquilhagem com produtos da Primark. Que vocês se não viram, haviam de ter visto. Mas eu vou deixar aqui para vocês irem ver no fim deste. E se há produto que me surpreendeu assim muito e que eu tenho utilizado desde então é o pó. O pó Flawless Finish Mineral Powder. Ele custou 2,50€. É no tom light Lumiere. E este pó é assim tipo magnífico. Eu posso-vos dizer que tem um pó que me custou 40€. E não faz um trabalho tão bom como este, sinceramente. Ele é super fino. Aguenta-se super bem a minha maquiagem. Porque aqui na zona das olheiras fica o corretor ali impecável. Por ser assim tão fininho, não acumula. Eu gosto muito, 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 muito deste pó. E quem diria um pó da Primark. 2,50€. Surpreender-me assim muito, muito. Realmente ele vale muito, muito, muito a pena. 2,50€ do que é que vocês querem mais, não é? Bem, amoras do meu coração. O próximo vídeo é domingo. Se calhar vai ser um vlogzito. Porque eu estou a construir aqui o meu cenário como vocês estão a ver. Só que eu precisava de algumas ideias e vocês não me estão a dar ideias. E eu estou a ficar um bocado triste. Mas mesmo assim eu vou deixar aqui o vlog do início da construção deste cenário. E vocês vão lá e deixem o vosso comentário sobre que cores é que eu vou colocar aqui. Prontos. E é isso. É isso que eu gostaria de dizer. Se calhar domingo é provável que saia outro vlog sobre isto. Não tenho a certeza. Mas para saberes que lancem o vídeo não te esqueças de ativar o sininho. e subscrever o canal porque é importante, não é? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado aqui dos meus favoritos de outubro. O que é que vocês sugerem para novos vídeos. Eu gostava que vocês dessem sugestões para eu poder fazer aquilo que vocês querem ver. E é isso. Eu espero muito que vocês então tenham gostado. Um beijinho muito grande. Deixe cá em baixo nos comentários o teu produto preferido do mês de outubro. Um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Tchau. E aí